Bom galera, eu vim mostrar um cachorro que eu ganhei da minha mãe, ele é um cachorro meio novato ainda, mas apareceu aqui um dia, apareceu aqui na casa da minha mãe e agora vai fazer um tempinho que ele tá aqui, que é esse daí ó, aí eu acho que esse final de semana eu acho que eu vou levar ele lá pra casa, pra ensinar a gente com os outros, enquanto isso eu vou dar uma testada nele pra ver o que que ele faz, o que que ele não faz, quais são os defeitos dele, pra gente trabalhar em cima disso. Então a gente chegou aqui numa furna que tem aqui perto da minha, aqui perto de casa, eu vou dar uma olhada pra ver, tem um brejinho aqui pra cruzar, vou dar uma olhada pra ver como é que ele vai agir, é bem embaixo dessa pedra aí, é bem embaixo dessa pedra aí, aí ficou esse cusquinho enjoado aí na vorta, ó, cusquinho bem enjoado, ah, se ela lá em casa, lá se fosse com os meus cachorros, eu já ia dar uma coça nele, ó galera, essa aí que é a máquina, ó, cuscão, vai, 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 ó, lugarzinho bom pra te coati, ó, no coqueiro, ó, tá grandão no rástico, ó, aqui galera ó era onde meu irmão costumava e costumava armar uma alipuca aí ó para quem sabe como é que se arma com a corquilha e quem é criado na roça sabe muito bem como é que se armar uma alipuca com furquilha agora a gente vai entrar nessa sangue aí para baixo aí ver se acha alguma coisa olha só galera me deparei com um bambuzal aqui ó bem típico de sangue é um bambu fino pessoal chama mais de taquara e eu vou estar mostrando para vocês aí como é que a gente se faz um um apito com ele primeiramente vamos cortar ele aqui vamos usar essa parte dele aqui vou dar uma pausa aqui aí galera tá cortado bambu ele não pode ser muito pequeno mas também não pode ser muito grande esse aqui já é exagerado mais ou menos no tamanho dele aqui vocês têm que cuidar aqui ó para essa ponta aqui não rachar o bom é se vocês conseguirem cortar ela mais ou menos pareia cortar ela para a areia assim ó que eu cortei porque é muito ruim da gente cortar no mato e ela acha muito fácil tem que cuidar para não rachar ela agora aqui ó vou estar ensinando para vocês o bom é se tivesse uma uma faca mais fina vou dar uma pausa aqui ó galera vocês começam a rachar lá embaixo lá e lá na ponta dele lá e vem trazendo até chegar até chegar aqui embaixo ó depois de rachado você faz só um rachado só no meio vamos ver se vai se ele vai focar não tá focando direito mas ali dá para ver ó onde é que ele tá mais ou menos rachado ó você pega dali de cima e racha ele até embaixo não tem muita frescura não racha ele de cima até embaixo chega ali é só pra ele ver o barulho que vai fazer esse é o barulho do apito quanto mais fino é a é a taquara mais fino vai sair o barulho dele primeiro aí galera ó já rachou batia aqui no bagulho aqui ele já já rachou em cima aí já não presta mais mas dá para você fazer um apito bom para quem às vezes não tem nada que fazer em casa é isso aí eu tava aqui vendo se tinha água nesse bambu aqui ó como vocês dá para ver que é o mesmo bambu que eu fiz a mesmo bambu que eu fiz a flauta a falta não fiz o apito aí tava olhando para cima olha só o que foi que eu achei não sei se vai dar para enxergar bem daqui ó ó deu para enxergar bem tem uma ninheira acho que é uma ninheira de coati ali os cachorros estão bem bem atacado aqui em baixo ó tá vindo seco velho é galera é uma ninheira de coati mesmo mas ali não tem eu acho que eles não estão aí e aí e aí e aí e aí o que já é uma área já bastante conhecida já minha já e esse eu consigo ir até um pé de lima que tem ali na frente tem um pé de limão ali ó vocês conseguem enxergar bem ó tem um pé de limão ali tem mais outro aí mais um pé de limão tinha um pé de limão aqui mas eu não me lembro eu me lembro muito bem onde é que era aí consegui achar o pé de limão não tava muito longe dos pés de limão só que ele tá ele tá seco não tem nem uma limão não achei uma limão ó famoso pé de limão ó e assim já tem uma divisa já já tem um arame aí e aí e se quer vamos fazer suco e também é bom para combater combater doença também é ela ajuda bastante e aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos ver se vai dar pra ver o seco e vai lá procurando. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aí a gente não, a gente acabou não mostrando as vezes pra não, pra não ter problema as vezes pro canal. Ó, chuva tá pesada.